Olá, estamos de volta com mais essa aula do curso projetando espaços e nessa aula vou falar sobre elementos do design. O processo criativo ele se utiliza de elementos e princípio. O processo criativo se utiliza de elementos e princípios para solucionar problemas e atingir objetivos do projeto. Os elementos do design são espaço, forma, linha, textura, padronagem, luz e cor. E os princípios que vamos tratar em outra aula são equilíbrio, ritmo, harmonia, escala, contraste e unidade, ênfase e centro de interesse. Então vou começar falando aqui sobre o espaço. Espaços pequenos ou ambientes grandes são dois extremos difíceis de lidar. Espaços pequenos, por exemplo, às vezes nós precisamos de uma flexibilidade muito grande no projeto, precisamos quase que fazer mágica para adaptar algumas atividades. Eu me lembro agora de alguns apartamentos que eu ando vendo com 35, 38 metros quadrados e até menos. São apartamentos que você precisa de uma flexibilidade no projeto, porque uma sala de estar precisa se transformar num dormitório, uma cozinha precisa estar ali muito ligada com a área de serviço. Então são ambientes que exigem do profissional uma atenção maior, uma dificuldade de encaixar coisas, né? De encaixar atividades ali naquele projeto. Mesmo que o ambiente seja um pouco grande aí, né? Eu tenho um... vamos supor que eu tenha um closet já, um ambiente um pouco maior, claro, não é esses de 35 metros quadrados, mas você tem lá um closet que precisa colocar um número enorme de pares de sapato que a pessoa, que o cliente tem. Então você precisa dar uma solução para encaixar aqueles sapatos dentro do closet. São soluções que precisam ser dadas, que você precisa estudar muito, que precisa quebrar um pouco a cabeça ali para chegar numa solução legal, tá? E já nos ambientes grandes, também devemos tomar cuidado, para que o ambiente não se torne um ambiente muito impessoal, um ambiente muito vazio, você... num ambiente muito espaçoso, você colocar ali, ah, um sofá, mais uma mesinha de canto, uma paltroninha... E tudo bem, às vezes o ambiente grande precisa de um pouco mais de detalhe, um pouco mais de estudo, tá? Para que ele não fique aí parecendo um sagão de aeroporto, por exemplo, tá? Aqui um exemplo de um espaço pequeno. Tem aí um ambiente de três dormitórios, mas são dormitórios minúsculos, dormitórios que você tem aí pouco armário, você precisa aí criar soluções interessantes. Às vezes não é uma cama box que vai resolver, é uma cama com gavetões embaixo, para você guardar algumas coisas no gavetão, porque a cama box dá um pouco de trabalho para você guardar coisa, né? Você precisa levantar o colchão e tal. Já o gavetão, você fica muito mais fácil de você puxar o gavetão, organizar as coisas, né? E aí, numa sala de estar, por exemplo, você tem aqui que encaixar uma mesa pequena, para três pessoas, para três lugares, mais os dois sofás. Também precisa de um espaço aqui para a televisão, então o profissional precisa dar um jeito aqui de fazer caber todo o programa do projeto, tá? Eu gosto de mostrar esse exemplo, porque, essa foto, porque eu tenho aqui, eu vejo que tem o dormitório, o espaço de dormir, né? Com a cama e embaixo da cama tem dois puffs que podem ser arrastados para fora do projeto, para fora, debaixo da cama, para a sala de estar. Então, compõe aqui, ajuda a compor aqui o estar. Às vezes existe uma necessidade de utilizar esse puff. Eu tenho um espaço que está aqui, aberto para a cozinha. Então, eu tenho duas cadeiras em função da cozinha, do almoço, mas eu também posso virá-las aqui para o estar, para juntar o número maior de pessoas. Então, é um espaço pequeno, mas que foi dado uma solução interessante, porque você vê que tem tudo aqui. Tem a cozinha, tem o banheiro, tem uma prateleira lá em cima da cozinha, onde tem alguns objetos colocados. Então, às vezes é uma prateleira acima da porta que vai solucionar, que você vai conseguir colocar algum objeto que não cabe ali num aparador e tal. Então, esse tipo de solução é que precisa ser dada em espaços pequenos. Já num ambiente muito grande, eu consigo aqui, como exemplo, mostrar que foi desenvolvida a sala de estar, dois sofás para quatro lugares, mais poltrona, mesa de canto, aqui ao lado já tem uma salinha mais íntima, eu tenho aqui posicionado no meio da sala no bar, mais uma sala de TV. Então, foi ocupado, foi bem ocupado esse espaço. Você percebe que é um espaço grande, porque eu tenho aqui quatro ambientes, mais a sala de jantar. Então, é um espaço que foi muito bem aproveitado. E se a gente não souber desenvolver bem esse espaço, fica assim, um espaço muito vazio, tá? Que não fica muito legal. E aí, como exemplo, eu trouxe essa foto aqui, que é um espaço grande, mas ele está bem ocupado, ele é bem espaçoso, mas ele tem lá as duas poltronas próximo à janela, tem aqui o sofá de frente para esse ambiente aberto, que esse ambiente aberto aqui é um ambiente de transição, é um ambiente de circulação entre a parte externa e a parte interna. Então, aqui eu percebo que foi bem projetado esse espaço e não está com cara de saguão de aeroporto, né? Está com uma cara de que foi desenhado, foi projetado aqui, um ambiente e ficou muito legal, tá? Então, a gente precisa sim tomar cuidado com o ambiente grande, porque o ambiente grande não é fácil de trabalhar como a gente pensa. Outro elemento é a linha. Inconscientes, nossos olhos seguem as orientações das linhas projetadas no ambiente. Essas linhas adicionarão diferentes características a esse espaço. Aqui, nesse espaço, eu percebo que os meus olhos ficam acompanhando as linhas, a linha da bancada, a linha da prateleira, dos armários. Nessa segunda foto, eu também tenho aqui a bancada da mesa, a luminária. São... os nossos olhos acompanham essas linhas, tanto na horizontal quanto na vertical. E isso eu consigo influenciar o ambiente. Vou mostrar aqui no próximo exemplo. Que as linhas horizontais transmitem a sensação de um ambiente mais largo. Eu tenho um ambiente com um papel de parede, com faixas horizontais, me transmite uma sensação de que esse ambiente tem uma largura maior. Acontece a mesma coisa aqui no banheiro. Esse banheiro tem a sensação de que o ambiente é mais largo, porque eu estou utilizando aqui madeira com faixas horizontais. Então, essa sensação é importante, porque mais um espelho, né? Se você coloca um espelho muito grande aqui, você reflete ainda mais as linhas horizontais. E isso a gente utiliza muito em ambientes pequenos, tá? Ambientes estreitos também. Também posso utilizar linhas verticais, que simulam ambientes mais altos. Às vezes você tem um ambiente que tem o pé direito baixo, procura utilizar ali linhas verticais, que vai dar uma sensação de que seu ambiente é mais alto. Não é que vai ficar mais alto, ele vai dar só a sensação, né? Mas também temos que tomar cuidado para o ambiente não ficar muito esticado. Aqui o ambiente já tem o pé direito alto, e se você coloca uma faixa vertical, dá uma sensação de que o ambiente é mais esticado, mais alto ainda. E aí também pode não ficar muito legal, tá? Linhas de paginação de piso podem gerar ambientes diferentes. Aqui também, a gente está tratando com linha ainda. Aqui é o mesmo ambiente, o mesmo desenho, só que a hora que eu utilizo linhas horizontais, nesse sentido, esse ambiente me dá a sensação de que ele está mais próximo de mim. Diferente dessa segunda imagem, que as linhas estão aqui na vertical, eu estou sentindo que esse ambiente parece que está um pouco mais longe, tem um pouco mais de profundidade, tá? Então isso aqui você consegue também, não só nas paredes, mas utilizar aí com relação ao piso. Outro elemento do design são as texturas. As texturas lisas e brilhantes refletirão mais o som, o calor, e apresentam maior facilidade de limpeza. Então nesse ambiente aqui, eu percebo que é um ambiente que tem muito reflexo. Tem reflexo aqui nessa porta, tem reflexo na mesa, tem reflexo no piso, tudo tem um pouco de reflexo dos materiais utilizados, das texturas utilizadas aqui, tá? Só que se utilizado com exagero, pode deixar o ambiente um pouco, muito estimulante e irritante, tá? E nem sempre isso é legal, é interessante. Também se torna um ambiente não relaxante, né? Você tem um ambiente aqui com muito reflexo, muito brilho, todos os elementos são reflexivos, isso acaba incomodando um pouco. Outro tipo de textura são texturas rústicas, mais ásperas, opacas, absorvem mais o som, o calor, e a manutenção é um pouco mais difícil. Porém, são ambientes que são um pouco mais aconchegantes, porque você não tem todo aquele reflexo que a gente acabou de ver na textura anterior, nas texturas mais lisas, tá? Agora, se utilizado com exagero, pode deixar o ambiente muito pesado. Você utilizar muita madeira, utilizar muito tapete, tem que tomar cuidado, muita pedra, então pro ambiente não ficar muito carregado também. Eu gosto muito de texturas mais rústicas, mais ásperas, mas a gente tem que tomar cuidado pra não exagerar. Nos dois casos, tanto nas texturas lisas, também gosto de usar, às vezes, um porcelanato com brilho em algum lugar, em algum projeto, mas tem que tomar cuidado pra não ficar lá muito brilhante, utilizar muito brilho, nem aqui deixar muito rústico também, tá? Outro elemento do design é a padronagem. A padronagem pode ser linear, floral, geométrica, padronagens pequenas afastam a superfície, padronagens grandes aproximam o observador. Aqui eu tenho dois exemplos, tá? Um granito e um mármore. No granito, eu tenho a padronagem um pouco mais fechada, um pouco menor. O desenho, você enxerga muito mais desenho aqui do que os veios do mármore. Então, essa superfície me dá a sensação de que ela tá mais afastada. Isso aplicado na parede, tá? Aplicado no projeto. Aqui, talvez não. Mas dá uma sensação de que tá mais afastada a parede e aqui eu tenho a sensação de que a parede tá um pouco mais próxima, aproxima do observador, já no caso aqui do mármore, que eu tenho um padrão maior, tá? Isso eu vou mostrar agora nos próximos exemplos. Onde eu tenho uma padronagem de papel de parede, floral aqui, nos dois casos, né? Então, você consegue perceber aqui que essa parede me parece que tá um pouco mais afastada, ela tá mais longe, porque o padrão dela é muito pequeno. Já nessa outra textura, o padrão floral é um pouco maior. Então, me parece que essa textura tá um pouco mais próxima, essa parede tá um pouco mais próxima do observador, tá? Pelo tamanho aqui do desenho, do padrão que foi dado nesse papel de parede aqui. Outro... acontece a mesma coisa se você utilizar pastilhas, né? Dá uma sensação de... A parede tá um pouco mais afastada, mas também dá uma sensação de amplitude do ambiente. Então, essa pastilha pequenininha aqui, aplicada nessa parede da cozinha, me dá uma sensação de que o ambiente é maior. Diferente dessa pastilha aplicada aqui, nessa outra cozinha. É uma pastilha um pouco mais larga. Então, dá uma sensação de que a parede tá um pouco mais próxima, o ambiente é um pouco menor. Mas isso você vai aplicar no seu projeto conforme a necessidade. Às vezes você tem uma parede que é muito grande, você quer deixar ela um pouco mais próxima do observador, deixar ela um pouco... mostrar um pouco mais essa parede, você vai usar uma textura, uma padronagem maior. Se você já tem uma parede muito grande, um ambiente muito grande, usar uma padronagem muito pequena, você vai afastar mais ainda essa parede, vai diminuir mais ainda o espaço. Então, tem que aplicar aí conforme a necessidade do seu projeto. Ainda falando de padronagens, eu tenho aqui essa textura numa poltrona, essa poltrona, que cabe... Tá coerente essa textura. Eu consigo enxergar todo o desenho da textura. Se eu aplicasse essa textura nesse sofá, eu conseguiria, sim, também identificar a textura, apreciar a textura, entender o desenho. Já se você pegar uma estampa grande, como essa aqui, do sofá e aplicar na cadeira, já não vai ficar coerente, porque é uma textura muito grande, um padrão muito grande, para um objeto muito pequeno. e aí eu não vou entender, não vou enxergar essa textura na cadeira, e não vai ficar legal. Já o contrário aqui pode até ficar interessante. Então, você tem que tomar cuidado na hora de utilizar os padrões, na hora de escolher os tecidos, de escolher o papel de parede, porque tudo isso, na hora que você aplica na parede, tem um significado. Isso tudo vai trazer aí para a gente um ambiente mais largo, um ambiente maior, um ambiente mais próximo, um ambiente que está um pouco mais longe. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que estudar bem nessa hora de aplicar os materiais. E aí, outros dois elementos do design são a iluminação e cores, que eu vou dar uma separada aqui, e vou deixar para uma próxima aula. Tá bom? Nos vemos, então, na próxima aula. Obrigado. E aí Obrigado.